Eu fui aprimida que cedo estava fazendo uma panqueca, daí quando eu vi aquele estouro na porta e a porta veio em mim e me derrubou. Eles falaram a polícia cala a boca e me jogaram mais duas vezes na parede, machucaram meu braço, machucaram meu pescoço e aqui não tem droga que eles estavam falando que tem, chamando a gente de traficante, estão me acusando de traficante, me chamando de veinha traficante, eu nunca fui traficante, eu trabalho, estou com 73 anos, sou aposentada, mas para me pagar minhas continhas, meu dinheiro não chega, eu saio de trabalhar ainda, limpar quintal para os outros, eu não, ninguém tem nada aqui e ameaçaram, eu também com o cunhado meu, que ia matar mais dois. Eu, meu marido, meu esposo estava aqui nesse quarto aqui, ó, e daí logo nós escutemos um barulho que tinha arrebentado a porta da minha mãe e naquele susto, nós dois levantemos, meu marido foi abrir a janela e já veio um, ou mirou a arma para a cabeça dele e ele falou que era para ficar no mesmo lugar e abrir a porta e eu fui para tentar gravar eles e o outro pegou e pulou na minha mão, me jogou eu no sofá e põe o meu marido sentado no sofá e nisso eles ficaram conversando com o meu marido e daí nisso, coitado, eu levava o pé do vidro deles, eles ameaçando, já tava ameaçando ele, falando que ia matar ele. Ficaram falando um monte de coisa, um monte de coisa, eles achacolhavam a cabeça que sim e daí nisso, eles pegaram e liberaram o meu marido, daí meu marido saiu, eles liberaram o meu marido, ele pegou e entrou na casa do meu irmão e daí a polícia foi na casa do meu irmão, traz ele de volta, daí o meu irmão perguntou se eles tinham ordem, eles deram um chute na porta do meu irmão, nisso meu marido se assustou e correu para o mato, daí nisso ficou um aqui no mato, passou uns pouquinha hora, nós escutemos aquele baque daquele tiro, fumou, eles não deixavam nem nós chegar onde eles tinham atirado, eu tinha acabado de matar meu marido lá e eles jogaram um monte de coisa que meu marido não tinha nada, meu marido era usuário de droga, ele usava droga. Eu estava na minha casa, daí ao lado que me avisaram que a polícia estava na casa da minha mãe, daí eu desci aqui e perguntei se tinha mandato, daí um policial loiro, ele pegou e veio para cima de mim, dá uma tonfada, acertou no meu braço aqui, daí ele viu que não ia me derrubar com o braço, daí pegou e deu um camão no meu pescoço, daí eu cheguei para trás, daí ele falou e fique quieto se você não quiser e aí preso junto, sendo que não tinha nada aqui, daí eles entram aqui e não perguntam o nome de ninguém, já entram arrebentando tudo, mexendo tudo nas casas. A hora que o outro bateu no inimigo, daí que foram ligar as câmeras que eles usam no peito, no colete deles, daí eles foram ligar depois que bateram em todo mundo, porque eles vêm aqui e não ligam nada de câmera. Foi aqui que aconteceu tudo que eles mataram ele, porque aqui era um lugarzinho que ele pegava e vinha fumar, porque ele era usuário de droga, ele não gostava de usar droga perto de mim, ele saia de lá da casa para fumar aqui. E olha quantia que eles judiaram dele, fizeram ele cavar buraco até com as mãos aqui. Mataram ele aqui, tem uma luva lá para cima, o que aquela luva está fazendo lá? Eles fizeram coisas que só Deus sabe com ele, que ele não merecia gente, ele era usuário. Nós queremos justiça, justiça!